oi boa noite meu nome é ricardo romano tenho 24 anos vou tentar falar português primeiramente muito agradeço com deus por uma nova oportunidade que me dá de minha chegada marca esportes estou muito contente muito contente também com solito aves com as pessoas que falaram comigo numa caia eu sou seleção boliviana eu não joguei na france também minha expectativa é de chegar a fazer coisas boas tem muitos gols muitas existências a minha desculpa eu falo espanhol tentando falar português mas só pode fazer posso falar para vocês que estou muito contento e vou tentar fazer coisas boas obrigado boa noite